Padovani do Espírito Santo vai autorizar, tá aí ele, autoriza, tá rolando, começa a decisão da Copa Verde 2023. O Brasil inteiro acompanhando a gente, TV Brasil. O lançamento é feito à frente, vem chegando, Maguinho, faz o domínio, ajeita pra fazer o cruzamento, bola pra trás, chega a zaga do Paissando tirando. O Genil estava sozinho, se espantou, botou essa bola pra lateral e mal começa o jogo. E o Goiás já no campo de ataque, tá aí o Maguinho. Espírito Santo. Ainda conversa com o VAR. No lance, ajustado, o traçado das linhas. E aparentemente tem condição, né, essa polêmica. E aí, vem levando o amarelo, olhou o VAR e marca a pênalti. Pênalti pra aí. Vamos identificar ali, se é o Palácios, o número 7, o Vinícius, pra bola, pé direito. É sal, é sal, é sal. Gol! Do Goiás! Vinícius cobrando o pênalti. Na serrinha, o Goiás sai na frente. Tá aí a vibração do torcedor. A festa fica mais próximo da conquista da Copa Verde, a equipe do Goiás. Mal começa o jogo. O Goiás sai da frente. A equipe do Goiás. João Vieira, leva essa bola bem fechada. Pingou a bola, voltou o Fernando Gabriel, emendou a defesa do goleiro. E a zaga põe pra fora, Bruno Melo. E chutaço agora no Fernando Gabriel, quase o gol de empate do Paissandu. Veja o cruzamento do João Vieira, a bola quicou. Ficou ali viva. Fernando Gabriel não encostou, Zé Ricardo pega. Hugo domina, pode bater daí. Ainda Hugo, faz abertura pro Vinícius. Girou pro Hugo de novo, a chance pra batida. Direto pra fora. Transou bem a equipe do Goiás agora. Hugo e Vinícius. E o chutaço agora do Hugo. Foi a vez do Goiás agora levantar a serrilha. Tá aí o torcedor, veja o lance. Zé Ricardo, a chegada com o Hugo. Vem trocar passes, o janeiro é perigoso. Lá vem o Palácios pra fazer o domínio. Faz abertura pra chegar pro Maguílio. Ele tirou do goleiro, olha a chance. Tirou, Wanderson na hora H. O Wanderson paga geral na zaga do Paissandu. Enquanto o Matheus Peixoto tá ali no chão. Outra vez chegou o Goiás. Deu a pressão, vamos ver. Aplicados só nessa primeira etapa. Olha o lançamento, saiu de trás o Matheus Peixoto. Entrou na área, olha a chance. Saiu o Gabriel, a bola sobrou ninguém do Goiás. E é pênalti. Outro pênalti marcado. Padovani tava em cima, tá marcando o pênalti. Num lance longo ali com o Matheus Peixoto. Outra penetração na área. E mais uma vez a chance do Goiás ampliar. Veja o lançamento. Sai de trás aqui o Matheus. O lançamento é feito aqui no choque com o Gabriel, né? Ele vai lá, adianta. Faz o toque pra trás. E tava em cima. Pra bola e pro Gabriel. Lá vai ele. Chance pro segundo. Corre pra bola. Pé direito, bateu. É sal, é sal, é sal. Gol! Do Goiás! Matheus Peixoto! Faz o segundo gol, o Goiano. Aumenta a vantagem. E está cada vez mais próximo da conquista da Copa Verde 2023. Passamos de 50. São 10 de acréscimo. Lançamento pro lado esquerdo. Chegada no Palácios. O Vanderson Serca aí no Palácio. Tá na grande área. Chance pra batida. Tentou o passe. É emendada a defesa do Gabriel Bernal. O zagueiro Bruno Melo resolveu ir lá na frente. E tava na condição de atacante. E teve ali um reflexo muito grande. Quase faz o terceiro gol. Genilson pra bola. Fernando Gabriel vai pra bola. Levantamento é feito. De novo na área. A zaga tirou. Voltou a bola. Emendada. O toque. Salva de novo a zaga do Goiás. O Paísa não insiste no final. Vanderson. Vai pro chão. Pede a falta. Não houve nada a bola do Goiás. Tá paralisando ali. E tá acabando. Tá tentando o cabeceiro. O Vanderson deles é pra lá que a bola vai. A bola chegou do Nairo. Escorou na grande área. Vem a zaga atirando. Voltou. Bruno Alves. Emendou. É sal. É sal. É sal. Gol! Do Paísa Andu. Bruno Alves diminui pro Paísa Andu na decisão. Torcedor do Paísa Andu vibra. Pequena torcida presente na serrinha. Vê o Paísa Andu diminuir. Veja aí. O lançamento é feito. Sai de trás. Quando ele se jogou. O lançamento é feito na frente. Vem brigar o Bruno Alves. A bola sobra. Bruno Alberto. Faz o giro. Meteu pro Bruno Alves. Olha a chance. É batida. Direto pra fora. Chegou o Paísa Andu de novo. Pintou. Pro gol de parte. Paísa Andu tá indo.